Black Cedis Hoje de manhã quando despertador tocou Batei um desespero, eu não sei mais quem eu vou A galera me ligando, me chamando pra beber Desmarquei a reunião, eu já sei o que vou fazer Black Cedis Hoje eu não vou trabalhar, hoje eu não vou trabalhar Hoje eu não vou trabalhar Vou dar abeno nesse papara O que é Cachazunil? Ninguém pode ser O que é Cachazunil? Ninguém pode ser O que é Cachazunil? Ninguém pode ser Hoje de manhã quando despertador tocou Batei um desespero, eu não sei mais quem eu vou A galera me ligando, me chamando pra beber Desmarquei a reunião, eu já sei o que vou fazer Hoje eu não vou trabalhar, hoje eu não vou trabalhar Hoje eu não vou trabalhar Vou dar trabalho nesse papara O que é Cachazunil? Ninguém pode ser 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 Black Cedis Bota pra descer, solteiro Chega, chega Hoje eu não vou trabalhar Hoje eu não vou trabalhar Hoje eu não vou trabalhar Vou dar trabalho nesse papara Só alegria, vai Sucesso, solteiro, mas vem Black Cedis Black Cedis Eu vou beber Por quê? Estourou, Carlinho Eu vou beber Fazer amor E hoje eu tô de boa, vou me divertir Liga pras novinhas pra gente sair Hoje é ousa, dia é pura condição Mas mina tudo louco em cima do meu paradão Eu vou beber Por quê? Se é solteirões ao vivo Eu vou beber Beijar na boca e fazer amor Mais uma vez eu quero ouvir você Eu vou beber Por quê? Eu vou beber Beijar na boca e fazer amor Black Cedis Vai solteirões! Uh! Estourou! Todo mundo Eu vou beber Porque a namorada me deixou Eu vou beber Beijar na boca e fazer amor Se voa! E hoje eu tô de boa, vou me divertir Fica pra jovinha pra gente sair Hoje é ousadinha, pura condição As mina tudo louco em cima do meu paradão Eu vou beber Black Cedis Black Cedis Eu vou beber Beijar na boca e fazer amor Mais uma vez eu quero ouvir você Eu vou beber Por quê? Uh! Eu vou beber Beijar na boca e fazer amor E hoje eu tô de boa, vou me divertir Fica pra jovinha pra gente sair Hoje é ousadinha, pura condição As mina tudo louco em cima do meu paradão Vai! Eu vou beber Se é solteiro anjo da vossa Eu vou beber Beijar na boca e fazer amor Aí acedê, estourou Eu vou beber Por quê? Uh! Eu vou beber Beijar na boca e fazer amor O nome dele é Nazareno, mas eu carrileleiro Pete, força, né? Oh, Gabriel, o rei da Sky E hoje eu tô de boa, vou me divertir Liga pra jovinha pra gente sair Hoje é ousadinha, pura condição As mina tudo louco em cima do meu paradão Eu vou beber Eu vou beber Beijar na boca e fazer amor Mais uma vez eu quero ver que eu vou beber Porque a namorada me deixou Eu vou beber liberado, Júnior Na boca e fazer amor Para, se mora, bota um pé, essa paraíba, que ele é Bruno Uh! Onde o off e suplemento É o Tom, o Paco e o Bruno Que mais, Júnior Olha o pé que adora no sub Goi na batida Não te deixa Tive chegar em casa com cheiro de sabonete de motel Pensei em brincar Mas no mesmo tempo eu fiquei calado Naquela noite fizemos amor e você me levou pro céu Comigo você era inocente até que provasse ao contrário Mas uma manjurada me dizia Pra eu seguir você no outro dia E quando cheguei naquele lugar Eu vi aquele carro estacionado Black C.D.S. Black C.D.S. Foi, foi no carro preto Que eu tive entrando dentro daquele motel Uh! Mas foi, foi no carro preto Eu aqui pensando que você era fiel Mais uma vez eu quero ver Foi, foi no carro preto Que eu tive entrando no fugião e motel Lá no Rafael Mas foi, foi no carro preto Eu aqui pensando que você era fiel Bones aí, acendei Olha o pecado Mas no subí que o repertório louco A três e detrimento Mais uma vez vai Mais uma manjurada me dizia Pra eu seguir você no outro dia E quando cheguei naquele lugar E quando cheguei naquele lugar O carro do Isaia estacionado Foi, foi no carro preto Foi, foi no carro preto Que eu tive entrando dentro daquele motel Mas foi, foi no carro preto Foi, foi no carro preto Eu aqui pensando que você era fiel Eu aqui pensando que você era fiel Cabe, lê, lê, lê Uuuu Black Cidês Black Cidês Há muito tempo eu sonhava em te reencontrar Mas o destino foi covardido separado Eu juro não acreditava em te ver novamente Cara, 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 hoje você e eu Outra vez o amor se rendeu A gente foi ficando, ficando, ficando De repente o pavio acendeu A bomba estourou Já tão me espalhando que a gente ficou Você é casada e eu também sou Mas entre nós dois o safado é o amor A bomba estourou Já espalhando que a gente ficou Você é casada e eu também sou Mas entre nós dois o safado é o amor Mas entre nós dois o safado é o amor Mas entre nós dois o safado é o amor Black Cidês Black Cidês Há muito tempo eu sonhava em te reencontrar Mas o destino foi covardido separado Eu juro não acreditava em te ver novamente Cara, cara, hoje você e eu Outra vez o amor se rendeu A gente foi ficando, ficando, ficando De repente o pavio acendeu A bomba estourou Já tão me espalhando que a gente ficou Você é casada e eu também sou Mas entre nós dois o safado é o amor A bomba estourou Já tão me espalhando que a gente ficou Você é casada e eu também sou Mas entre nós dois o safado é o amor Mas entre nós dois o safado é o amor Mas entre nós dois o safado é o amor Vai solteiro Olha a pegada e o subrigo E na batida Estourou e sai acendei A três e treinamento Vai, vai, vai solteiro Repertório, irmão Black Cidês Black Cidês Minha esta bem só não tá melhor que eu Vai Black Cidês Black Cidês Essa vai pra quem tem uma ex Joga a mãozinha pro sol e canta assim Simbora E a minha esta bem só não tá melhor que eu Minha esta bem Eu digo minha esta bem só não tá melhor que eu E a minha esta bem Já cantou nem pra só ensinar Olha a pegada e o subrigo E na batida Tira, 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 tira Eu te chamava de amorzinho Te trouxe pro meu conforto No meio da galera só me chama Bom de louco Todo mundo sabia cê queria me usar Agora que me perdeu Me ligando nessa hora Eu já sei o que aconteceu Minha esta bem só não tá melhor que eu E a minha esta bem Filma, clima, show Minha esta bem só não tá melhor que eu E a minha esta bem Eu digo minha esta bem só não tá melhor que eu Minha esta bem só não tá melhor que eu Minha esta bem só não tá melhor que eu E a minha esta bem só não tá melhor que eu Olha a madeira já foi andando o rufino seguro Alumínio, luz do lá, o melhor alumínio do Brasil Chegou o Santos pedindo brinde Eu te chamava de amorzinho Eu te chamava de amorzinho Eu te trouxe pro meu conforto No meio da galera só me chama Bom de louco Todo mundo sabia cê queria me usar Agora que me perdeu Me ligando nessa hora Eu já sei o que aconteceu Minha esta bem só não tá melhor que eu Minha esta bem só não tá melhor que eu Eu digo minha esta bem só não tá melhor que eu E a minha ex-tapensa não tá melhor que eu E a minha ex-tapensa não tá melhor que eu Vai solteiros, vai solteiros Viu o Maclava, show, show Black City Eu digo minha ex-tapensa não tá melhor que eu Minha ex-tapensa não tá melhor que eu Minha ex-tapensa não tá melhor que eu Minha ex-tapensa Eu digo minha esta bem, só não tá melhor que eu E a esta bem só não tá melhor que eu E a minha esta bem só não tá melhor que eu Alô Cláudio Júnior da Ceasa Marcelo e minha frutas e verdura o rei do Ceasa Alô Lelê do Gás, a marca da presença Raquel Magalhães, alô Chiclete Alô Feige Falou pra mim, chegou o doutor-se Falou pra mim, chegou o doutor-se Falou pra mim, chegou o doutor-se Sou conhecido como filho de papazinho Deixa o boda e boda na cana, vendendo boda todo dia Bateleira Giovanni, alto, escola, caçula Fugiu meu motel Foi o meu pai que me fez assim Desbotela de rapariguerim A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho de doutor Foi o meu pai que me fez assim Desbotela de rapariguerim A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho de doutor Aonde eu chego é só pra sede, o noite e dia No meio da putaria Quem mandou? Toda arrumada, só com as top do meu lado Sou playboyzima famada Aonde eu chego tem alô Alô pra mim, chegou o doutor-se Alô pra mim, chegou o doutor-se Alô pra mim, chegou o doutor-se Sou conhecido como... Bora, com a visita Alô pra mim, chegou o doutor-se Alô pra mim, bora ferro Alô pra mim, chegou o doutor-se Sou conhecido como filho de papazinho Foi no doutor-se do paredão Fodindo o paredão Paredão do Maracujá Bora, três pedos Bora, carreta, moça, flor maior do Brasil Foi o meu pai que me fez assim Desbotela de rapariguerim A minha fama agora aumentou Sou conhecido como tal de Zé Cantor Foi o meu pai que me fez assim Desbotela de rapariguerim A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho de doutor Aonde eu chego é só você de noite e dia No meio da bundaria O doutor-se estourou Toda sanhada, só com as top do meu lado Sou playboyz e uma famada Aonde eu chego tem amor Alô pra mim, chegou o doutor-se Alô pra mim, bora ferro Alô pra mim, chegou o doutor-se Alô pra mim, chegou o doutor-se Sou conhecido como filho de papazinho O nome dele é Rafael, é fugir, eu me botei Netão do BMG, tava por aqui, Netão do BMG Voltou, Netão Chega, chega para o Jofi no sol quente Olha, pega, 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 pega Só sucesso Namoro conturbado, muito ciumento Terminou de novo, e eu só lamento Eu te amo demais, você não acredita Não faz isso comigo Seu amor na minha vida Bora, Carlos Aristides Cadê Isaí, C3 E a 3 de 3 de 3, mento Namoro conturbado, muito ciumento E terminou de novo, eu só lamento Eu te amo demais, você não acredita Não faz isso comigo Seu amor na minha vida Agora tô ouvindo o Zezé de Camargo Pensando em você e cada vez apaixonado E a cada volta é um recomeço Você pensa que não, eu não te esqueço Agora tô ouvindo o Zezé de Camargo Pensando em você e cada vez apaixonado A cada volta é um recomeço Você pensa que não, eu não te esqueço Vai, Soterói Vai, Soterói Viu, Brasil, esse diz é show Viu, Brasil Calor na pele, mora na praia Namoro conturbado, muito ciumento Acho que terminou de novo, só lamento Você não acredita Você é o amor na minha vida Agora tô ouvindo o Zezé de Camargo Pensando em você e cada vez apaixonado E a cada volta é um recomeço Você pensa que não, eu não te esqueço Agora tô ouvindo o Zezé de Camargo E agarrar as pesadinhas E você e cada vez apaixonado E a cada volta é um recomeço Você pensa que não, eu não te esqueço Vai, Soterói O Giambe Motel em Fortaleza Faça a mão no conforto, faça O Fugiambe Motel Alta Escola Caçula Madeira na Giovanni Ah, que tempo Não era pra ser, mas foi Agora não tem depois Começo tudo, comei Logo que o sócio Já apaixonei, do meu Se falou cósse, eu deixo Quando vi já era assim Cafézinho e frango Eu que duvidava do amor Tô aprendendo a mão na flor Só quero ir se você for E quando notei já era Caí de paraquedas Eu tinha tanto espaço Fui pousar logo no seu abraço E quando notei já era Caí de paraquedas Eu tinha tanto espaço Fui pousar logo no seu abraço Não era pra ser, mas foi Agora não tem depois Começo tudo, comei Logo que o sol Logo que o sol Já apaixonei, do meu Você falou cósse, eu deixo Você falou cósse, eu deixo Quando vi já era assim Cafézinho e frango Eu que duvidava do amor Tô aprendendo a mão na flor Só quero ir se você for E quando notei já era E quando notei já era Caí de paraquedas Eu tinha tanto espaço Eu tinha tanto espaço Fui pousar logo no seu abraço Fui pousar logo no seu abraço Essa vai pro Jofino Solquete Poxa vida, só sobrou seu batom na camisa E os meus olhos vermelhos Feliz esse sujeito Ai que casa fazia Não sei mais se é noite ou se é dia Depois que eu plantei tanto amor Dói demais colher toda essa dor Parece um pesadelo Pra completar Sem dinheiro Pra você, puta Neto Te esquecer Eu tô na pior Eu tô só o pó Sem dinheiro Sem dinheiro Pra beber Grava Junta Tá cedo Eu tô na pior E a culpa é sua Que não teve dor Poxa vida Só sobrou seu batom na camisa Os meus olhos vermelhos Já foi mais feliz Esse sujeito Ai que casa fazia Não sei mais se é noite ou se é dia Depois que eu plantei tanto amor Dói demais colher toda essa dor Parece um pesadelo Parece um pesadelo Já depois Pra completar E dá tudo Bebê Sem dinheiro Como eu vou te esquecer Como eu vou te esquecer Eu tô na pior Eu tô só o pó Sem dinheiro Pra beber Como eu vou te esquecer Eu tô só o pó E a culpa é sua Que não teve dor Poxa vida Só sobrou seu batom na camisa E os meus olhos vermelhos E os meus olhos vermelhos Já foi mais feliz Esse sujeito Ai que casa fazia Não sei mais se é noite ou se é dia Depois que eu plantei tanto amor Dói demais colher toda essa dor Parece um pesadelo Parece um pesadelo Pra completar E dá tudo Bebê Sem dinheiro Pra beber Como eu vou te esquecer Eu tô na pior Eu tô na pior Leque Cidês Leque Cidês Sem dinheiro Pra beber Como eu vou te esquecer Eu tô na pior Eu tô só o pó E a culpa é sua Que não teve dor Bora, Fontaneto Vapadoro Isaia Cidês Carinha de Anjo Rogério Negão Ele Liberado Júnior A parceria do sucesso Bora, Carlos Aristides E a culpa é sua Que não teve dor Black Cidês Black Cidês Seu amor me pegou Cê bateu tão forte com o teu amor Nocaute ouve, então te ouve Veio a tona, fui a lona, foi quem ouve Sempre fui guerreiro Mas foi de primeira Me vi em defesa O coração perdeu A luta sim Adeus bebedeira Vida de solteiro Quero sexta-feira Estar contigo Na minha cama Juntos com o ladinho Me vejo a noite inteira Sexo na banheira Vou te dar canseira Quero do início até o fim E fica seu olhar Fica de olhar Vou te falar Fui a lona com o seu Seu amor me pegou Cê bateu tão forte com o teu amor Nocaute ouve, então te ouve Veio a tona, fui a lona, foi quem ouve Seu amor me pegou Cê bateu tão forte com o teu amor Nocaute ouve, então te ouve Veio a tona, fui a lona, foi quem ouve Sempre fui guerreiro Mas foi de primeira Me vi em defesa O coração perdeu A luta sim Adeus bebedeira Vida de solteiro Quero sexta-feira Estar contigo Na minha cama Juntos com o ladinho Me vejo a noite inteira Sexo na banheira Vou te dar canseira Quero do início até o fim Me fixa a olhar Fica de olhar Vou te falar Fui a lona com o seu Seu amor me pegou Cê bateu tão forte com o teu amor Nocaute ouve, então te ouve Veio a tona, fui a lona, foi quem ouve Seu amor me pegou Cê bateu tão forte com o teu amor Nocaute ouve, então te ouve Veio a tona, fui a lona, foi quem ouve Cê solteiro não morreu Black CDs Black CDs A farra do Drek, a casa do Zé Cê bom demais, eu não ouvia só cais Ficam loucura sentando gostoso Sentando gostoso no colo do Drek Hoje aqui só rola Drek Mas não ouvia só quer Drek Mas botar na boca delas e é tudo o que elas querem Hoje aqui só rola Drek Mas não ouvia só quer Drek Mas botar na boca delas e é tudo o que elas querem Elas deixam para, tá cheio de Drek Não dá pra brincadeira Tá descendo, tá fazendo Meu piro de ladeira Desce, desce, desce a ladeira Desce, desce, desce a ladeira Tá descendo, tá fazendo O meu piro de ladeira Desce, desce, desce a ladeira Vai mexendo o porpozão Toma cuidado com a curva no avião Que não tem sinalização Autoescola, casula Meu amigo Leandro Fugiu a meu motel Chica falido Calor da pele Filho Brasil Sinista show Farra do Drek Casa do Zé Semão demais Eu não ouvia só gás Ficou loucão Sentando gostoso Sentando gostoso No colo do pão Hoje aqui só rola Drek Mas não ouvia só quer Drek Mas botar na boca delas e é tudo o que elas querem Hoje aqui só rola Drek Mas não ouvia só quer Drek Mas botar na boca delas e é tudo o que elas querem Elas deixam para, tá cheio de Drek Não tá com a brincadeira Tá descendo, tá fazendo Meu piro de ladeira Dek, desce, desce, desce Descendo, tá fazendo Meu piro de ladeira Desce, desce, desce a ladeira Mexendo o porpozão Toma cuidado com a curva no avião Não tem sinalização Erro na gadição de no Brasil Fio traçado de Zondelé Girando Linha cruzada desmasculina Masculina, essa é moral Mas põe agora o polo mais vendido no Brasil Menina, gata, desce, C.R.A. Camisaria, Claudio e Claudinho Ródiga esluva Cheio, cheio Olha a vaquejada aí Bota a bebida pro vaqueiro Que o vaqueiro quer beber E bota a cela no cavalo Que o vaqueiro quer correr Samponeiro, puxa o fole Que o vaqueiro quer dançar Até o dia clarear Hei, hei, hei Leque se diz Leque se diz Vai, senhora! Solteiro no borrão Bora com a bisneta, o cabelo de Baturita Um litro de eslova Eu tô levando É de caixa Com a cachoeira Na boca da mulherada Na vaquejada Vai rolar o bisboteiro Meu paredão na pista Hoje é a farra do vaqueiro Um litro de ube Que eu tô levando É de caixa Com a cachoeira Na boca da mulherada Hoje na vaquejada Vai rolar o bisboteiro Meu paredão na pista Hoje é a farra do vaqueiro Bota a bebida pro vaqueiro Que o vaqueiro quer beber E bota a cela no cavalo E o Isaías vai correr E o zamponeiro puxa o fole Que o vaqueiro quer dançar Até o dia clarear Simbora! Alô, Dionne Aristides Rogério Negão Iago Reis E o viado do mal Cadê? Um litro de ube Que eu tô levando É de caixa Com a cachoeira Na boca da mulherada Hoje na vaquejada Vai rolar o bisboteiro Paredão na pista Hoje é a farra do vaqueiro Um litro de ube Que eu tô levando É de caixa Com a cachoeira Na boca da mulherada Na vaquejada Vai rolar o bisboteiro Meu paredão na pista Hoje é a farra do vaqueiro Cadê? Bota a bebida pro vaqueiro Que o vaqueiro quer beber Vai no quebraga E bota a cela no cavalo Que o rei já vai correr Vai correr E safoneiro Puxa o fole Que o vaqueiro quer dançar Até o dia clarear Bota a bebida pro vaqueiro Que o vaqueiro quer beber Vai E bota a cela no cavalo Que o vaqueiro quer correr Safoneiro puxa o fole Que o vaqueiro quer dançar Até o dia clarear Show 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 Vai Vai Camelinho Leque cidês Leque cidês Errou na cadim junho do meu Brasil Adinaldo Filtraçado Filtraçado Viu Brasil Cala da pele Brrrra 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 O que vai acontecer Foi pro palha muito louca A fim de se envolver Tem 17 anos e o devassa vai dizer Vai dar PT Show Black CDs Vai dar PT, vai dar, vai dar PT Vai dar, vai dar PT Vai dar, vai dar PT Vai dar, vai dar PT, vai dar Linha cruzada Nisso masculino Faz boi agora fora o mais vendido no Brasil Menina catadins Encerra a camisaria Show Foi pro palha muito louca A fim de se envolver Tem 17 anos o que vai Ô Cida, Dogville Só tem 17 anos o que vai acontecer Cadê você? Vai dar PT Vai dar, vai dar PT, vai dar 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 Viu Brasil, se desechou Eu uso Dogville e morro na masculina Calor na pele, morro na praia E Chica Palito E foi pro palha muito louca A fim de se envolver Tem 17 anos o que vai acontecer Pro palha muito louca A fim de se envolver Só tem 17 anos o que vai Olha a JRC Vai dar PT, vai dar 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 E o brinquedinho Vai dar PT, vai dar 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 O nome dele é Rufino Seguros Rufino Seguros Madeira da Giovanni Nazareno Maia, meu cabineleiro oficial Tá aqui mais eu Chega, chega, chega Chega Batista Olha o parque tão bom Lec Cidês Lec Cidês Vai na pé que vai no suíço Show Lec Cidês Vai Neto, BMG, meu patrão O Gio de Motel, cadê o Rafael? O nome dele é Ponta Neto Dionélio Gines Viverado Júnior e Leleco Chega, chega, chega Chega, filhinho Quem aprendeu a dança aqui É botão de Júnior É envolvência na batida do papai E treme tudo quando Sendo batida É o cara, Gorneto Alô, Mutinho Rei do Chifre Ai, cara E vai descendo Vá, vá do ouro Sobe, 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 sobe Só sobe, só sobe, sobe E vai descendo Vai descendo Vai descendo, vai descendo Vai, Nazareno Sobe, 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 sobe Só sobe, só sobe, sobe Pajãozinho Uh, brinquitinho Cê cantou, também tá fazendo essa dança E a mulherada toda jogando a boca Toca a Gorneto Sacode o médio Tá doido, doido Rasga a porra desse paredão, menino E vai descendo E vai descendo E vai descendo Vai descendo, vai descendo Vai descendo Chega, sobe, sobe, sobe Sobe, seu filho, sol quente Oh, batista Vai descendo, vai descendo Bota o outro lado Tá virado pro seu lado Então bota pra cá E sobe, 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 sobe Sobe, sobe, sobe Ei, roga-flã E o rei da Sky Tá aqui ele Robinho Simpatia Ei, Robinho Simpatia Alô, Rogério Neguinho Nazareno Maia Meu cabelo, ele era oficial E os artistas Aí vou pensar na batida do papai E treme tudo Qual do santo batido Toca a Gorneto Sacode o médio Tem que rasgar a porra desse grave do paredão Pra gravar E vai descendo Vai descendo Vai descendo, vai descendo Vai descendo, vai descendo Vai Sobe, 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 sobe Só sobe, só sobe, sobe, sobe E vai descendo E vai descendo Vai descendo, vai descendo Vai descendo, vai descendo Vai, vai Sobe, 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 sobe So sobe Robinho Simpatia O nome dele é Casareno Maia Maia, 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 Maia Show, show, show Show, show, show Leque Cidez Quem gostou faz um barulho aí Leque Cidez Vai Hoje Ela tá virada Pela madrugada Com jeito de santa e de santa Não tem Sempre preparada Pra qualquer parada Atraizando e deixou ela Revolta De bateu na minha casa Toda perfumada Falando que minha voz Deixou ela que se tada Então me trata nada Afoga essa mágoa Relaxa que essa noite Essa é com essa de pentada Então senta Senta e concentra Tom, Tom Vai Vai Que o vento arrebenta Entra por quinta E me senta Vem devagarinho Mostra que tu representa Senta e concentra Perimenta Reveje gostoso Que o vento arrebenta Senta por quinta E o vento arrebenta E o vento arrebenta Devagarinho O chão que tu representa É a três e o vento arrebenta É a três e o vento arrebenta Olha aqui a letra de bombaça Marcando pra cessa Alô, alô, Kelly Mendes Alô, ideessa Hoje Ela tá virada Ela tá virada Pela madrugada Deixe com jeito de santa e de santa Eu digo sempre preparada Tá com a defadada Traição do bem Deixou ela E bateu na minha casa Toda perfumada Falando que minha voz Deixou ela de cintada Então me trata nada Afoga essa mágoa Relaxa que essa noite Essa é com essa de pentada Então senta Senta e concentra Pela e venda Remexe gostoso Que o pão te arrebenta Entra por quinta E pene e senta Vem devagarinho Mostra que tu representa Senta e concentra Pela e venda Remexe gostoso Que o pão te arrebenta Senta por quinta E pene e senta Vem devagarinho Mostra que tu representa Bora! Bora, Babi! Silva A Cunha Tá gravando O filmando O nome dele é Kelly Kelly Mendes E nessa Black CDs Alô, carinha Carinha de anjo Voltou Isaia CD Carinha de anjo Chega